Olá meus amigos, Sidmar Antunes mais uma vez com vocês para nós aprendermos uma aula super importante hoje nós vamos aprender como tocar fingerstyle desde o começo fique de ouro e aprenda Lembrando, não esquece de se inscrever no canal comentar, compartilhar para não perder nenhum conteúdo e fortalecer esse canal que vai te ajudar bastante a você que quer aprender a tocar violão, tá bom? Vamos lá então nós vamos aprender a música uma música básica na verdade o fingerstyle é um estilo que você consegue com ele tocar todos os elementos da música que é o ritmo, a melodia e a harmonia a harmonia todos nós já sabemos, né? vamos partir de que você já conhece os acordes de dó de sol, de fá que são os acordes maiores do campo de dó tá bom? Nós vamos tocar uma música em dó então os acordes são a harmonia fazem parte do elemento chamado harmonia a melodia é aquilo que a gente canta, né? parabéns pra você nessa data querida isso é a melodia então tem a harmonia e a melodia o ritmo é a cadência rítmica é a batida, é a pulsação da música tá ok? então nós vamos aprender primeiro os acordes dele quais são os acordes que nós vamos tocar? nós vamos tocar em dó maior então nós vamos usar no primeiro compasso vamos tocar a primeira frase assim parabéns pra você quando falo você muda pro sol então você vai tocar o sol aí continuando nesta data querida volta pro dó ok? a terceira frase ainda é em dó muitas felicidades aí cai no fá maior aí continuando muitos anos de vida são esses acordes parabéns parabéns pra você nesta data querida muitas felicidades muitos anos de vida ok? então vai ser assim agora nós vamos aprender a melodia a melodia começa na terceira corda solta você vai tocar assim ó parabéns aí na terceira corda na segunda casa pra terceira corda solta de novo vou segunda corda na primeira casa ser ok? segunda frase nesta data praticamente igual ao início só a segunda frase é o finalzinho que é diferente querida que é a segunda corda a segunda corda na terceira casa que é a segunda corda na terceira casa querida querida e na primeira casa a terceira frase a terceira frase é a primeira corda solta muitas felicidade pegou? solta na terceira casa muitas agora a segunda corda si solta da terceira corda segunda corda Aí terceira casa De vida Ok? Seria basicamente isso aí Tá ok? Então ele vai seguir assim Melodia, primeira frase, segunda Terceira E última Ok? Entendeu? Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos colocar O baixo junto com a melodia Só o baixo de cada acorde Então como eu sei que é Parabéns É dó Então eu vou fazer assim Parabéns Quando eu toco o bens aqui Eu coloco o baixo do dó Aí fica assim Percebeu? Já fica melhor do que só Já dá um gravezinho Aí continua Quando chega aqui Muda para o sol Então vamos tocar Só o baixo Do acorde de sol Então ó Lá do começo Percebeu? Fica legal, né? Segunda frase Ainda no sol Agora aqui Quando chega Quando chega Na última nota Aqui Toca o dó De novo Ok? Olha que legal Terceira frase Ainda dó Ainda dó Quando fala Dá Toca o fá Que a cabeça É o baixo aqui Dá Pode ser com esse dedo Dá Di Então você vai estar aqui De novo Ok? Agora A última frase Dó Sol E dó De novo Fácil, né? Então vamos tocar ela De novo, tá? Depois que você já estiver Tocando a melodia Junto com o baixo Você pode começar A fazer uns dedilhadinhos Em cima dos acordes Daí Você já sabe Para qual acorde vai Cada parte da melodia Então você vai fazer isso aqui Qualquer coisa Que você tocar Ajuda, né? Percebeu? É fácil, né? Não é difícil Tá bom? Pratica bastante Clica no link Baixa a tablatura E acompanha junto Tá bom? Sempre vai ter aula por aqui Não esquece De se inscrever no canal Para você ficar sempre ligado Porque sempre vai ter Material novo para você Você que gosta de música E quer aprender Quer se desenvolver Como violonista Para tocar com Com seus amigos Tocar na igreja Tocar onde você achar melhor Tá bom? Tamo junto Um grande abraço Não esquece De se inscrever no canal Curtir, comentar Compartilhar Até a próxima Tchau 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 Tchau